Olá pessoal, eu sou o Romelinho Gnobre e hoje está aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Comenta aqui pra mim saber como que vocês estão. Aí família, o Link vai logo. Falou. Olha o menor aí, vai pra Chico, né não vai. Aí ó, subi daqui. Descarrega, quando aparecer carro e moto aí você abaixa a linha. E segura aí, eu vou segurar pra ver se não tem trinco. O Link vai subir um rabiolão rapaziada, aí ó, o tamanho aí ó. Bora eu com rabiolão. Rapaziada, eu tava ali no campinho ali. O menor, o rapaz que coloca um peixinho sem rabiolão do meu lado e querendo cortar meu pipão com rabiolão. É foda mesmo, viu mano. Vai subir isso aqui ó, pode ver ó, o Seiral passado até o Seiral aí. Descarrega! Só se os caras vão deixar o link subir família, já vai deixando likezão. Pode se... Vai! Outro pipa família, escapou a rabiola. Vai, puxa! Estica ele, estica! Aí o Link, rapaziada. A pipa já vem, já, já é aquele ali ó. Vai, madeironinha! Esse não tá envergado, esse pipa, né? Direita ele, o peixão vai te cortar. Para que não enroscou, hein? Para que não enroscou. Sorte. Enroscou não, deu pra recuperar. Enrola! Então meus amigos, já deixa aqui embaixo o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo de relo. E comenta se você curte vídeo de pipa, rapaziada. E aí família, colocamos no alto. Olha o barulho do Link com uma rabiola. Olha o peixinho já vindo babando família. Aí sim, o peixinho tá no alto, tá mandando um busto, tá com rabiola. Agora o cara só vem um peixinho, sem rabiola. Coloca o do meu like, quer me cortar ainda? Aí é fácil, hein? Já tá subindo o outro. Olha quem apareceu aqui, ó. Salve, cresceu pra caramba, vem vendo, ó. Olha ele aí, ó. Era pequenininho, agora tá grandão, hein? Né, Linko? Tá grandão pra caramba, seu irmão. É Lore... Como é seu nome mesmo? Esqueci, mano. Cauã. Cauã. O seu irmão é Lourenzo, né? Lourenzo. E aí, tá grandão também? Peixinho aqui. Tá lá na pracinha? Tá lá. Vai lá, sabe, Linko, o peixão? Olha o barulho do Linko aí, rapaziada. Aí, ó. Porta. Vai, manda a busca. Dá pra eles não pegar ravioli ali, ó. Aí esse peixão que ele manda a busca no Linko aqui, família, ó. Tem um peixão, dois, três, um pipa. Ai, ó. E tem um rolo, meu pai. E tem um pretão aqui, família, ó. Preto, um rosto lá. Mas não manda a busca ainda. Aí, ó, o Linko laçando. O cara ali colocou um peixinho do meu lado. Sem raviola. Sem raviola. Ele queria laçar com o meu pipão ainda, hein? Brincar, ele é... Tem pessoa que ia dar uma desperta, né? Tá roscando. Aí, ó. O Linko tá laçando com o peixinho. Ah, o peixinho tá chocando. Dá um toquinho pra ele adireitar. Cortou, Zola. Cortou, ó, lá, ó. Cortou. Cortou, só relei. Cortou um tequinho da raviola ainda, ó. É... Oh, de trinca. Foi de trinca ainda, ó, lá, ó. Corre atrás, vai. Não tem como não. Tá com o pipa lá, tá no meio. Só bateu no peixão e foi de trinca, família. Tá com o meio. Tá bom, aí. Já foi um, já. Cortou um. Estourou. Rapaziada, o parado. Puxa, o Linko cortou o peixão, família. Aqui, até lá na rua. Quebou de trinca. Vai, puxa rapidão, você parada aí, ó. Aqui mesmo, aqui, ó. Não tem como não, mas tá com o pipa lá embaixo. Só bateu, mano. Foi lotado o peixão, você viu? Ó, eu falei o rodinho lá atrás, ó. Cadê? Ele ia cortar aqui na mão, só que ele tava... Ó, o peixinho aqui, ó. O Linko cortou um, pai, mas quebou de trinca. Hã? Enrola o Linko. Vou subir um aqui. Sabe gravar, ó? Você manda gravar? Subi o pipinha. Hã? Se pá, eu vou começar a gravar, ó. Jogando. Vou ver se os... Tem, tem durox aí, não, pra eu subir o malvadão aqui? Não vai entrar lá, só que eu acho que não vai entrar lá, não. Ah, então eu vou lá ver. Pegar lá um pedacinho pra colar esse malvadão pra eu subir ele. Não tem nada, eu quero ser lá piqueira. Olha ele aí, família, ó. Cresceu, mano. Tá a mãe dele. Já deixa o likezão, família. O Linko cortou, mas infelizmente o dele foi de trinca, né, Linko? Olha o peixão ali, ó. O Linko cortou o peixão lotado, família. Lotado. O peixão, você não viu lá de trás, não? Ele cortou sua viola, você cortou o... Ele cortou... Na verdade, você cortou ele. Gente, porque ele fez a volta, puf, bateu. Foi embora. O peixão desse aqui, família, ó. Mesmo a cor, o Linko só passou. Aí o Linko aparou pela rabiola e... Porque você tinha parado pela rabiola, aí... Aí cortou sua rabiola e foi lotado. Aí você cortou e aparou. Nossa, só passou, mano. Parou. É isso aí, família. Deixa o likezão, vai se inscrevendo, vai compartilhando. É isso, tamo junto, valeu. Vamos passar cerol na mão, assim, assim.